Hippie Cláudia. Cláudia, por que Cláudia? Cabrinha, eu quero te salvar, eu sou sua amiga, vem! Fala, sapegas do Rodrigo Games! Hoje estamos aqui novamente com o Gold Simulator, fazendo loucuras e te ensinar a pegar a cabra Minecraft. Acaba aí. Cabra Minecraft. Aqui, ó. Ela tá se comunicando com você, ela acabou de falar, deixa seu like no canal, o que que ela pediu? É, desafio do like, ela pediu desafio do like. Beleza, cabra. O desafio do like, então, é até a cabra fazer o ruído dela aí, cabra. Deu like, coloca aí nos comentários que deu like, galera. Primeiro eu vou começar mostrando aqui, onde eu não, eu me esqueci, eu nem lembrava que tinha essa parte do mapa. Pois é, você viu que, sabe uma coisa que eu gosto de fazer nesse mapa? Explode tanque. Explode tanque? Sabe aquele tanque que tem ali em cima? Tem uns tanques ali em cima, tá vendo? Ó. Cara, isso faz uma explosão. Taca-se longe. Não tá conseguindo? Eu vou me tacar de longe. Não tá conseguindo? Vamos ver. Ixi, tá fracota essa cabra. Calma aí, eu acho que é esse. Ó, tá vendo lá? Ó, ó. Vai muito longe. Caraca, traga uma toalha. Eu tive que renascer, gente. É. Você viu só que... Tá pegando fogo, bicho. É bug mesmo. Tá, mas você vai mostrar uma coisa muito legal que dá pra fazer nesse jogo hoje, não é, Rodrigo? Sim, que é desbloquear a cabra... Minecraft. Minecraft. Ah, o carinha ali, ó. Oi, vamos brincar junto, vamos. É... Ops, desculpa. Nossa, ainda bem que a água vai remortizar a queda, né? Foi mal. E o que que esse cara tá fazendo aí? O que que tem que fazer aí? Hã? O que que ele tem que fazer ali? Vai deixar de ser estúpido. É. O que que ele tem que fazer ali? E aí, galera, beleza? É pra eu derrubar ele. Cara, essa água tá muito gelada. Dá uma impressão que ela tá gelada? Não dá? Por quê? Ah, não sei. Pra mim é uma impressão que ela tá gelada pra caramba, essa água. Não sei se pelo tipo que ela tá essa cabra. Ó, você não vai conseguir subir direto. É melhor você subir na plataforma aí, ó. Tem escado, tava tentando ir pelo escado. Não consegue. Ok, vamos voltar ao nosso processo de mostrar um pouco... Isso. Um pouco do mapa aqui, ó. Uhum. Tá, a gente vai pegar essa trilha. E aqui é um lugar muito legal. Sabe por quê? Porque não tem nada. Ah, então é super legal. Ou seja, se a gente ir mais ou menos mais pra lá, eu acho que vai ser mais ou menos o limpo do jogo. O limpo? É, onde não vai ter nada. Vai ter... Ah, tá. Entendi. O final do mapa. Galera, e tem mais uma coisa que eu não mostrei. Hum. Foi... É perto daqui mesmo, gente. Ainda bem que eu já tô pegando o caminho. Ai, tô no banquinho. E agora, uiii! Eu vou mandar até o último uiii! 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 Calma, não é aqui. Não é aqui. É aqui. Aqui. O que que tem aí? Aqui a gente vai pegar um cristal. E simplesmente... Ganhou língua arpel. A gente simplesmente ganha uma cabra nova e fica, é, com uma tatuagem azul aqui dos dois lados e a língua azul e o olho... E me fala uma coisa. Ela tem alguma habilidade nova? Nada. Nada? Acho que não. Ela não consegue fazer uma lambida ácida. Que queima a pessoa. Nada. Ah, o tanque, o tanque. Ah, o tanque. Vamos explodir o tanque? Dessa vez, não. Ah. Mal, eu quero mostrar algo para o pai que vocês já viram. Eu mostrei no primeiro episódio que foi nesse mapa aqui mesmo. O pai, eu acho que ele já conhece, mas... Mostra o tanque. Mostra o tanque. Hã? Tô brincando, Rodrigo. Ok, não é aqui, né? Não. Não sei se o pai já conhece aqui. Esgoto? É. Não, não conheço esgoto, não. Ai, cabra. Você tá andando de um jeito que parece que levou um tabete. Entra! Tá, aí tem a tartaruga ninja, não é isso? É. Ah, tá. Aí, ó. Tartaruga ninja. Aqui, ó. Tartaruga ninja. Legal, vocês já viram isso. Legal, a tartaruga ninja. Graça nenhuma. Agora eu quero... Tô ansioso para saber como é que você faz para pegar o Minecraft. A cabra Minecraft. E é isso que eu vou ensinar agora, então. Isso, vamos lá. Tutoriais do Rodrigo. Simplesmente, se você não gostar, você não pega. Você não vai conseguir, infelizmente. Mas, é algo meio triste. Você vai ter que vir aqui no Lendergoat. Ah, se você tiver medo, tome cuidado. Feche os olhos, tape os ouvidos e entre. Não é isso? Agora, ui. E aí? Vai ter um bloco e você simplesmente vai pegar o bloco e vai sair correndo. E você pode construir com ela, você viu? Eu posso, pai? Sim, eu posso. Você pode construir. Cara, isso é muito maluco. O que é que o cara está aqui no Lendigo? É um cemitério? Cara, me deu arrepio. Meu Deus, que lugar mais sombrio. Nossa, cadê a cabra? O Lendergoat. Ok, eu não sei. Deixa o cara se virando, vai que ele fica bem, né? Esses caras ali são meio esquisitos, né? Moça, você está bem? Você está fazendo uma ginástica? Cadê? É, ele está correndo ali, está perdendo uns quilinhos, né? Ou ele está com medo da cabra. Porque essa cabra é muito estranha, né? Uma cabra de pedra. Olha a cara dela. A cabra é muito estranha. Você sabe construir com ela? Sei. É sempre que tem que clicar no botão do mouse. Tem como invadir a casa aqui do cara? Só quebrando o vidro. Acho que não, né? Ah, não dá nem quebrando o vidro? É. É, eu acho que vai ficar para a próxima, Rodrigo. Não consegue invadir. Não. Não. Olha a impressão. Tem uma porta. Ela está fechada, né? Tudo fechado. A casa dele está blindada. É blindada o vidro. É. Ok, galera. Agora vamos renascer para a gente... Ah, você viu o cara? Caiu do nada lá. O cara é uma mulher. Sei lá, eu não sei. É uma mulher. Ela desmaiou do nada. Será que o carro atropelou ela? Vou acabar com esse casal. Meu, você viu isso aqui do gado? O banco voou e o cara ficou, a menina ficou. A menina, né? Eu acabei de conseguir acabar com o casal deles. Você acabou com o casal deles. Agora, vamos subir. Vamos pegar uma carona com foguetinho? Vamos... Fireworks. Radical. Eu quero cair em cima de alguém. Aqui é hardcore, velho. Aqui é hardcore. Eu me buguei. Meu, aqui é hardcore. Genial. Vou ter que renascer. Sim. Tá, eu não vi você construir. Como é que faz para construir? Simplesmente clico. E você tem pedras infinitas? Exatamente. Uau. Isso é revolucionário. E agora? Eu vou tentar fazer uma estatua minha. Se você conseguir, né? Porque, pelo visto, é meio complicado. Tem educação. Ah, ficou. Você consegue fazer uma parede aí para o caminhão? O caminhão vai passar direto. Tão bugado que é esse jogo. Quer ver? Quanto você quer postar? Milhão. Olha lá. Você conseguiu. Quer ver? Vai passar um carro. Moça. Simplesmente vai passar um carro. A moça desistiu. A moça desistiu. Agora eu quero ver o carro. Vamos ver. Olha lá. Viu? Moça, você está bem? Ai, cara. O que aconteceu com ela? Escalantando. Ela está passando um pouco mal. O carro atropelou ela, coitada. Rodrigo, você moraria nessa cidade? Não. Por quê? Uma cabra maluca. Vai que ela me acertasse. Se você fosse a cabra, você moraria nessa cidade? Sim, mas quero acabar com o casal dessa moça aqui. Não! Cara, você é um assassino. Você assassinou aquela moça? Assinei ela. Não, assassinou. Pobre moça. Pobre? Coitada. Pode brincar no pula-pula aqui um pouco, né pai? Triste fim. Por que não? Triste fim, parece a moça. Triste fim. Hippie Cláudia. Cláudia? Por que Cláudia? O nome dela. Olha o nome dela, Cláudia. Cláudia. Ai, Rodrigo, viu? Ou melhor, a Solange. A Solange mudou o nome. Ah tá, talvez o nome dela seja Cláudia Solange. É verdade. Cláudia Solange. Pobre Cláudia. Cláudia Solange da Silva. Beleza? Cláudia Solange da Silva. Pobre. Coitada dela. Ela foi eliminada. Foi eliminada. Acho que ela desistiu de ver. Coitada. É, na verdade, eu. É, você foi fator determinante. Olha aqui essa fila aí. Seus caras tão querendo entrar nesse bar aí, que é isso mesmo? Que? Vocês tão querendo encher a cara, vambora pra casa, seus desocupados. Desocupados. É. Tem a pressão? O que é? Eu escalei um pouquinho. Ah! Você quase subiu aí em cima. Bom, você... Pera aí, você sobe a parede? Eu sou o Homem-Iranha. Homem-Iranha. Nem o Homem-Iranha fazia isso. Nem o Cabra-Aranha fez isso. E o cara feito de pedra faz isso. Né? Aqui, ó. Tem uma prancha. Oh! Mas pera aí. É uma ponte quebrada, né? Pai, eu quebrei a cabine da moça. Ai, ficou aí. Bom, chegou a ponte agora. Ok. Agora, galera, a gente vai vir pra cá. Bora pro parque. Bora pro parque. Vamos se divertir um pouco. Antes disso, eu quero explodir esse carro, pai. Hum. Explode. Explode, então. Calma aí. Vamos meter a bicuda aqui. Igual o Neymar aqui. O melhor jogador do Brasil. Hum. Sai da frente. Tá. Vamos lá. Cadê? É indestrutível. Não tá em como. Oi, moça. Sai, moça. Moça. Ela é vendedora de ingressos. Como eu tô muito animado hoje, eu quero até tentar sua visão. Ai, como que ela vai... A pobre coitada vai ficar no escuro. Como é que ela vai vender os ingressos? O povo vai passar de graça. Hum. Você liberou o parque pra todo mundo. Não. Os caras desmaiam do nada, cara. Isso é bizarro. Moça. Vai te ajudar aqui vendendo o seu Douritos? Tem Douritos. Tem Douritos. Tem Douritos. Sai daqui. Eu que trabalho. Opa, um chato. Oi. Eu não sou novo demais pra atender. Sai da minha frente. Eu acho que você é muito cruel com essas pessoas. Não dá pra mandar de roda gigante. Eu nem sabia disso. Oh, roda gigante. Eu vou mandar de roda gigante. Eu achava que tinha aparelhinho que eu não jurava. Ah, depois a gente vai ali. Ah, aquele ali é doido. Depois a gente vai tentar. Ele vai me deixar tonto só de olhar, Rodrigo. Muito, muito rápido. Olha. Cara, esse negócio é muito lento, né? Ah, tá. Põe na velocidade de 5 aí, galera. Olha como vai devagar. Vem 5, pai. 10. O roda gigante vai muito devagar. Duas horas depois, chegamos na metade da roda. Olha onde eu tô, pai. Você gosta de viver perigosamente, né, cabra? Eu gosto. Ah, cabra. Cabrinha, ela vai se comunicar com você. Que voz bonita você tem, cabra. Cabra, você... Se você pular daí dentro daquele barco, você é muito ninja. Teve que ter um barco ali embaixo, né? Ah, ele viaja. Será que ele consegue? Ali tem uma baleia. Depois eu quero te levar até lá. Ah, é uma baleia? Demora 5 anos. Não vou esperar de novo. Sai! Oi, oi. Cadê a baleia? Bora... Você vai nadando na baleia? Olha a baleia. Achei que você ia pegar o barquinho. Mas o barquinho leva pra outro lugar, pai. Ah... Nossa, a baleia tá aí fazendo o quê, parada? Tá morta? Não sei, mas olha que legal isso, pai. Nossa. Nunca tinha visto a baleia aí? Nunca. Tá morta, né? Ou tá dormindo. Não está morta. Ó... Era pra ela ter me jogado. Ah, é. Isso que ela tá fazendo. Aí, ó. Cara, você vai cair em cima do prédio. Uh... Passou direto. Uh... Olha o helicóptero! Nossa, já pensou que você caiu em cima do helicóptero? Ia ser muita sorte. Muita. Muita. Pra finalizar o vídeo, bora lá subir no lugar só que com os blocos. Lá naquele prédio da festa. Bora subir com os blocos. É bloco, hein? Isso aí não se vai dar certo. Ah, pai. Dá, gente? Tem bloco infinito. É, mas vamos ver. Você vai ter que ser um bom construtor agora. Eu vou virar um construtor. Eu vou construir uns prédios aqui. Uma da hora, né? É. Cabra Minecraft. Acho que esses dois não estão muito bem, não. O cara se jogou! Simplesmente. Cadê ele? De medo de morrer, ele morreu. Eu derrubei o poste. Ele morreu de medo de morrer, Rodrigo. Morreu de medo de morrer? Morreu de medo de morrer. Engraçado que o vidro aqui no Gol de Mudeiro é interstitível. É. Ok. Tá na hora, pai. Vai, mano. Quero ver. Ixi, vai demorar uma vida isso, Rodrigo. Nossa, mas é muito alto. Ó, o que que eu falei? Como que tá lá? Você viu só? Constrói 100 blocos. Ó. Aí, ó. Tá quase. Ó. Ó. Tá quase chegando agora. Estamos chegando finalmente. Depois de 10 anos construindo bloco, né? Rodrigo tá até com calo nos dedos já. Hã? Você tá até com calo no dedo. O que é calo? Calo. O que que é calo? É aquelas feridinhas que fica no dedo de tanto você usar o dedo. Ah! Ai, eu pensou que você cai lá fora? Nossa, eu pensou que eu caio ali. Nossa, que triste. Ia ser muito triste. Ó, gente. Eu sou a cabra Minecraft. Brasilei, conhecemos. Galera. Agora que a festa vai começar. E agora eu tenho uma cabeça. Eu sou uma cabra Minecraft que constrói com cabeça de DJ. Cabra Minecraft Mickey. Cabra Minecraft DJ Mickey. Cabra Minecraft DJ Mickey. Ó, tem um bar aqui. Eu vou destruir esse bar. Vocês vão encher a cara? Não pode não. É proibido. Exatamente. Vamo pra casa. O que vocês tão fazendo aí? É. Vocês não tem família não? Ah, mas eles tem festa pra coxer também. Vamo pra casa. Vamo, vamo, vamo. Agora. Eu quero fazer outra doideira. Hum. Você vai pular lá não, Omar. Eu não sei se é aqui. Ela escorrega. Escorrega. É aqui mesmo. Vai cair ventilador. Não. A gente vai cair na piscina. Na piscina. Olha, tem uma cabra aí. Tem uma pessoa morta aí dentro da piscina. Cabrinha, eu quero te salvar. Eu sou sua amiga. Vem. Vem. Ela não quer se salva. Ela quer. Vem. Ela tá salva. Ela já fez algum estrago aí, né? Pelo visto. É, mas é isso. Esse andar é bem difícil de vir. Sabia, pai? É muito difícil. Tipo. Mas. Só pecas. Esse foi o vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Deixa nos comentários se vocês querem mais Gold Simulator. E. Valeu. Tchau. Fui. Fui também. Deixa seu like. Clicar no canal. E compartilha esse vídeo com o amigo seu. E. Vai lá ver o Family Plays 2.0 em todos os nossos canais. Tchau. 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 Tchau.